Olá pessoal, eu sou Danilo Gasoli, consultor de vendas da Velas Distribuidora, e estou aqui para apresentar a vocês o mais novo lançamento da EALINK, a nova família de audioconferência CP. No final de 2017, a EALINK reformulou sua linha de aparelhos de audioconferência, acrescentando formas mais modernas na estrutura dos aparelhos, na melhoria da qualidade de voz e no uso de tecnologias mais avançadas, colocando a família de audioconferência CP da EALINK em um outro nível mais elevado frente aos concorrentes. A família CP é composta pelos modelos CP920, CP960 e CP960 com wireless EALINK, que é um microfone sem fio da EALINK. Nós vamos falar das principais diferenças e vantagens de cada um desses modelos durante este vídeo. Começando pelo CP920, possui um design mais compacto e foi desenvolvido para atender sala de reuniões pequenas ou médias, com qualidade de voz superior ao seu antecessor, o CP860, porém com a mesma faixa de preço. Isso é muito importante, pois temos tecnologia e design mais atuais, porém com um preço já balizado pelo mercado. CP960, este já possui um design maior se comparado ao CP920, com tela touch, sistema operacional Android, para prover um uso mais intuitivo ou fácil, atendendo salas de reuniões de porte médio ou grande. E o CP960 CP960 Wireless MIC, que trata-se do conjunto CP960 com os microfones sem fio CPW90. Atende salas maiores ou com um número maior de pessoas dentro desta sala. Sobre o design, como um telefone de conferência emblemático da IALINK, o CP foi projetado com filosofia de design centrada no usuário, em uma forma de Y, que representa a primeira letra da marca IALINK. Conferência fácil, comunicação clara. Este é o lema da IALINK para a família CP de audioconferência. Fácil, intuitivo, qualquer pessoa pode usar, sem a necessidade de auxílio de um helpdesk ou algum colaborador treinado para mexer com a ferramenta, com o equipamento. Comunicação clara. Qualidade de áudio. Você realmente escuta e é entendido durante as conversações. Ainda sobre a qualidade de áudio, a tecnologia empregada a voz da linha CP é uma parceria da IALINK com a marca Harman Kardon. A Harman Kardon é conhecida mundialmente pelos sistemas sonoros que ela desenvolve. Em matéria de qualidade, em matéria de alcance também. Ela é utilizada tanto em sistemas de áudio conferência da IALINK, como também é utilizada em sistemas sonoros de veículos premium, como marcas da BMW ou Mercedes, entre outros. Audioconferência CP960 A partir deste momento, nós vamos entrar um pouco mais a fundo sobre as características deste equipamento. Voz em HD e tecnologia Full Duplex nas conversações. Microfone com alcance de 6 metros e 360 graus. Construído em uma matriz com três microfones já embutidos no aparelho. Dois microfones sem fio, isso no modelo CP960 Wireless MIC. Android 5.1 Tela touch de 5 polegadas, em HD. PoE, ou seja, Power over Ethernet. A fonte está inclusa e o uso dela é opcional se o seu cliente já possui uma rede que fornece alimentação PoE. Conferência com até 5 participantes. Conexões Wi-Fi ou Bluetooth. Conexão ao PC via USB. E gravação de chamadas, seja local ou através do pendrive. A interface do usuário na linha CP960, como nós já dissemos, é bem intuitiva. Ela se parece muito com um smartphone. Então, nela você consegue realizar todo o controle da audioconferência, trabalhando de uma forma como se você estivesse mexendo no seu celular. A tela ao lado mostra inclusive os ícones semelhantes ao de um smartphone. Com as funções de gravação, configuração, lista de chamadas, mensagens, acesso a browser ou ativação e desativação do Bluetooth, por exemplo. Microfones CPW-90. Esses são os microfones adicionais àquele conjunto CP960 Wireless Mic. Então, é esse conjunto que é fornecido. Voz também em HD. Esse produto, esses microfones possuem tecnologia DECT. Full Duplex também. Suporta até 20 metros de distância do CP960. Ou seja, em uma sala grande eu posso instalar sobre a mesa o CP960 e colocar com a distância de até 20 metros os microfones. Um em cada ponta da sala. E mesmo assim, eu terei uma conversação de qualidade. O alcance também de 3 metros e 360 graus. Esses microfones possuem também o cancelamento de ruído. Touchpad silencioso capacitivo. Trata-se do botão mute, acioná-lo ou não. Não se trata de pressionar o botão e sim apenas passar o dedo sobre o botão para acioná-lo. O tempo de conversação, isso carregado, é de 19 horas. E o tempo em espera, conhecido também como em standby, são de 11 dias. Microfones CP90. Esses já são os microfones com fio. Eles não foram citados como um conjunto da linha CP960, mas são opcionais desta mesma linha. Voz em HD. Tecnologia Full Duplex. Alcance de 3 metros e 360 graus. Cancelamento de eco. Touchpad silencioso e capacitivo para tecla multi, assim como o CPW90. E porém, ele é conectado via cabo. São portas específicas e o cabo possui 1.8 metros de alcance ou de tamanho. Os microfones possuem, de uma forma geral, alcance de 6 metros. E você pode estender essa distância de captura de áudio em um raio de até 20 metros com os microfones DECT. Cobertura total de 360 graus com matriz embutida de 3 microfones. Isso na base do 960. E ele possui uma tecnologia que elimina o ruído de fundo desnecessário, através da tecnologia IaLink Noise Profi Technology. Reconhecimento por voz. O recurso Active Speaker ajuda você a reconhecer facilmente quem está falando durante a reunião. Isso quer dizer o seguinte. No display do CP960, você consegue observar quem está falando no momento. Sem ter que perguntar quem é que está falando agora. Simplesmente, o CP960 demonstrará no display o usuário que está conversando ou que está falando naquele momento. Conecte-se a um alto-falante externo. O CP960 possui uma porta de conexão de saída para caixas de som. É a famosa porta P2 com 3.5mm. Então, é possível você adaptá-lo a um ambiente sonoro já utilizado na sala de reunião. proteção ao investimento. Isso aqui eu acho muito interessante também. Por que? Você pode utilizar o CP960 como audioconferência. Ou então, você pode utilizar como microfone e também como o sistema que gerencia a videoconferência. Quando ele é adquirido com a videoconferência VC800 da IALINK. Então, ele tem essas duas formas de trabalho. Se você o adquire como audioconferência, as funções de audioconferência. Se você adquire a videoconferência VC800, você também receberá o mesmo sistema CP960, pois ele é compatível com o VC800. Os pacotes fornecidos do CP960. Ele pode ser vendido separadamente, somente o módulo CP960. Ele pode ser vendido também o kit com o CP960 e o wireless mic, que é o microfone sem fio. Ou o CP960 com o microfone com fio, CPE90. Neste momento, nós estamos importando para o Brasil, já temos inclusive em nosso estoque, o 960, somente a base. Assim também como o CP960, o wireless mic. Comparando os sistemas da IALINK, tanto o atual, 960, quanto o anterior, CP860. As características que ambos possuem e o que um leva vantagem no outro. Eu vou mencionar mais ou focar mais na linha CP960. O alcance do microfone, agora de 6 metros. Microfone DECT, agora nós temos essa possibilidade no CP960. Conferência de 5 participantes, não mudou nada, os dois permanecem com a mesma capacidade. Tela. Touchscreen de 5 polegadas, no 960. O 860 possui um teclado alfanumérico e uma pequena tela de LCD de 2 polegadas, 2.7 polegadas, que lhe permite um acompanhamento das funções. Conexão Wi-Fi. O CP960 também possui essa conexão. Assim como o Bluetooth, para o pareamento de equipamentos, um smartphone ou até mesmo um notebook. Gravação local, de até 100 horas. O CP960 possui uma memória interna que permite isso. Ou uma gravação USB. Você pode utilizar um pendrive, por exemplo, para fazer essa gravação. Lembrando que o CP860, ele permite somente a gravação USB. Ele não possui uma gravação local, uma gravação no aparelho. Compatível com o CP960. O CP960 não é compatível com o CP10. Esse CP10 é um adaptador de ramal analógico aos aparelhos IP de audioconferência da IALINK. No caso, o CP860, ele permite essa conexão. Saída de áudio. Como nós já falamos, para a conexão, por exemplo, de uma caixa de som. Ou até uma conexão no notebook, no PC. Criação de reuniões diretas. Isso daqui a gente vai falar um pouco melhor mais para frente. Mas é uma funcionalidade muito interessante que o CP960 possui. Ou a nova linha CP da IALINK possui. E que anteriormente não era disponível no CP860. Identificação por voz na tela. O CP960 permite isso, como já explicado. Convidar participantes sem sair ou interromper a conferência. Algo que não era possível no seu antecessor. E tecnologia à prova de ruídos. Então, o ruído externo. Aquele barulho do ambiente. A poluição sonora. O CP960 consegue eliminar de uma forma mais efetiva do que o seu antecessor. Aqui nós temos um quadro resumo. Que você pode ler com um pouco mais de calma. Entendendo o que nós já falamos. E ainda alguns pontos que nós vamos tratar. Como a questão do design dele. A qualidade do seu áudio. Comparado ao seu principal concorrente. Que é o Polycon Trio. E inclusive nós o superamos em alguns recursos. Comparado com a faixa de captação de voz. De dois metros do CP860. Agora nós temos um alcance maior. De até seis metros. Além da possibilidade de conectar os microfones sem fio. Ou os microfones com fio. Na linha CP960. Sistema operacional Android. Isso também é muito importante. Principalmente pela questão de ser mais intuitivo. O uso mais fácil para a pessoa ou utilizador do sistema. E conexões Bluetooth e Wi-Fi. Que também são novas tendências de mercado. E que é algo que a CP960 já está trabalhando. Além do comparativo dentro de casa. O comparativo do CP960 com o CP860. Nós também fizemos um comparativo com a marca Polycon. Que é o nosso principal concorrente no mercado. Com isso nós utilizamos os modelos de entrada IP6000 e IP7000. E o modelo prêmio da categoria. Que é o trio 8800. Se comparado ao CP960. O alcance. 3.65 metros. No IP6000. O IP7000 6 metros. Assim como o trio. E o CP960 também 6 metros. Fuduplex. A qualidade da comunicação Fuduplex. Os dois lados falando ao mesmo tempo. No trio e no CP960. Esse nível é perfeito. Tá. A conversação é clara. O cancelamento de eco. Todos estão no mesmo nível. Microfone. Tanto no trio quanto no CP960. Perfeitos. A qualidade. Tanto do equipamento. Quanto da voz. A eliminação do ruído. Isso é o que difere. Principalmente. O CP960. Dos demais concorrentes. Todo ruído. Barulho. A poluição externa. O CP960. Através da sua tecnologia. De eliminação de ruídos. Consegue eliminá-los. De uma forma mais efetiva. Que os seus concorrentes. Opções de microfone. CP960 possui a opção com ou sem fio. Este sem fio. Com tecnologia DECT. Então livre de interferências. Conexão a PC. Nós trabalhamos com conexão via micro USB. Assim como o nosso concorrente na linha Premium. E a quantidade de participantes. Se comparado a linha Premium. O 960 também atinge a mesma capacidade. Então com esse slide. Você pode observar. Que o IALINK CP960. Consegue atender muito bem. Se comparado ao seu concorrente. E ainda atende outros pontos. De forma melhor do que o seu concorrente. Trio 8800. Se comparado ao CP960. Possui conexão Bluetooth. E Wi-Fi. A gravação. Isso. O CP960. É melhor. Porque ele permite gravação local. No próprio aparelho. Como nós já passamos. Até 100 horas de gravação. USB. Enquanto o Trio. Apenas gravação USB. Saída de áudio. Também é algo. Que somente o CP960. Possui. Frente aos seus concorrentes. Videoconferência. O Trio 8800. Permite a conexão. Com o visual. E o CP960. Com o VC800. Como já explicado em slides anteriores. E o compartilhamento de conteúdo. No caso. O Trio 8800. Ele permite também com o visual. No caso do CP960. Ele não faz o compartilhamento de conteúdo. Mas quando é utilizado com a videoconferência. VC800. Essa tecnologia. Já é permitida. Aqui. Resumimos. Algumas vantagens. E desvantagens. Em relação. Ao nosso concorrente. Ao nosso principal concorrente. Que é o Trio da Polyco. Microfone DECT. Conexão P2. Que é a conexão com 3.5mm. Essa de saída. Não é de entrada. É sim de saída. Gravação local. De até 100 horas. Da conversação. Conferência em modo híbrido. Isso daqui. Eu vou exemplificar em alguns slides mais a frente. Conferência direta. Também eu vou explicar um pouco melhor. Em o próximo slide. Reconhecimento por voz. E o IALINK anti ruído. A tecnologia IALINK anti ruído. Que elimina com maior precisão. A poluição externa. Da audioconferência. A desvantagem principal. Isso nós estamos vendo. Enquanto comercializamos o produto. E fica muito claro. A IALINK. Ela é conhecida mundialmente. Como a marca mais vendida. De aparelhos IP. Mas ao que se refere. Videoconferência. Nós ainda estamos. Caminhando. Para esse nível. Então. A Polycom. Ela já possui. Já o mercado. Ela já atua no mercado. Há mais tempo. Do que a IALINK. No mercado de videoconferência. Mas. Não por isso. Nós. Perdemos tanto. Mas. Isso é uma desvantagem. Sim. Em relação. A marca. A marca. Bem. Já tivemos. Dois quadros. Comparando. As características. Entre as marcas. Polycom. E IALINK. E agora. Nós temos. Um comparativo. De preços. Observem. Os resultados. O CP920. Que é. A linha de entrada. Agora. Da família CP. Ele é. Equiparado. Em termos. De tecnologia. No patamar. Do IP6000. Que ainda. Nem é. O de entrada. Da marca. Polycom. Só que. Ele possui. Um preço. 35% menor. Do que. Seu concorrente. Dessa maneira. Atingindo. Também. Em preço. A linha IP5000. Ou seja. Em matéria. De preço. Eu consigo. Ganhar. De dois. Equipamentos. Da marca. Concorrente. E em matéria. De tecnologia. Eu me equiparo. Ao segundo. Modelo. De entrada. Que é. O IP6000. No caso. Do CP960. Sua performance. Tecnologia. São similares. Ao do trio. Como já vimos. Em slides. Anteriores. Porém. Com preço. 40% menor. Em algumas. Comparações. Neste caso. Cenário. Perfeito. Para trabalhar. As salas. De médio. E grande. Porte. O CP960. O wireless mic. Tem performance. Melhor. Do que o trio. Porque ele. Possui um alcance. Maior. A qualidade. Também. Da voz. É superior. E principalmente. Quando usado. Em salas. Maiores. Salas grandes. Ou com mais. Participantes. Ele. Acaba. Sendo. Superior. A linha. Trio. 8800. O seu preço. Equiparado. Ou até. Um pouco. Mais baixo. Do que. O IP. 7000. Onde. Está. O mercado. Provedores. De telefone IP. Conhecido. Também. Como. ITSP. São. Clientes. Potenciais. Multinacionais. Com padrões. Com padrões. Internacionais. De compra. Também. Alvos. Da. IALINK. Projetos. De compra. Centralizado. E. Oportunidades. Que. O CP. 860. Não. Conseguia. Seja. Pelo. Tamanho. Da sala. Ou. Até. Mesmo. Pela. Forma. De utilizar. O sistema. Que. Se torna. Intuitivo. Agora. Nós. Vamos. Falar. Pouco. Mais. Que. Mesmo. Assim. Não. Perde. Nada. Em relação. A tecnologia. Embarcada. No. 960. Nós. Temos. Sim. Diferenças. Entre. Dois. Produtos. Mas. Em matéria. De qualidade. De voz. Mesmo. Usabilidade. Do sistema. Vocês. Observar. Que. São. Similares. Voz. Em. HD. Tecnologia. Fuduplex. Alcance. De 6 metros. E 360 graus. Construído. Em uma matriz. Com. 3. Microfones. Assim. Como. 960. Só. Que. Ele. Não. Possui. Uma. Tela. Com. LCD. Gráfico. De. Luz. De fundo. E. Possui. Um. De. Desligar. Uma. Chamada. Aumentar. Reduzir. Volume. Só. Que. Esses. Botões. Eles. Não. São. Botões. Sensitivos. Ao. Toque. Conferência. Com. Até. 5. Participantes. Conexão. Wi-Fi. Bluetooth. Gravação. De. Chamadas. Usb. 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 Então. Ele. Permite. Somente. A. Gravação. Via. USB. Um. Pendrive. Um. HD. E. Como. Já. Falamos. O. Teclado. Sensível. Ao. Toque. Este. Sim. É. Compatível. Com. Cp. N10. Nós. Falamos. Lá. Atrás. Que. CP. 960. Se. Comparado. Ao. CP. 860. Ele. Não. Permitia. A conexão. Do. O. CP. 960. Ele. Não. Permitia. A conexão. Cp. 960. 920. E. Permite. Ainda. O. Usos. Simultâneo. Analógico. E. IP. Dando. Preferência. Sempre. Para. CP. 920. Versus. CP. 860. Agora. Novamente. Um. Comparativo. Dentro. De casa. Alcance. Microfone. 6 metros. Para. CP. 920. Ele. Não. Possui. Extensor. Como. O. CP. 960. Possui. Tá. Conferência. Com. Até. Cinco. A tela. De. 3. P. 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 Possui. Conexão. Wi-Fi. Bluetooth. Não. Possui. Gravação. Local. E. Permite. A gravação. Via. USB. Ele. É. Compatível. Com. Adaptador. CPN10. Conforme. Já. Falamos. Com. 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 Entrada. Áudio. Tá. Então. Aquela. Adaptação. Ambientes. Sonoros. Já. Preparados. Na sala. Do cliente. Ou. Até. Mesmo. A conexões. Com. 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 Já o CP860, não. E o cancelamento de ruído, aquela tecnologia da E-Link, o Noise Prof. O CP920 tem essa tecnologia embarcada no equipamento. Já o CP860, não. Já fizemos o comparativo dentro de casa. Agora nós vamos comparar com o nosso concorrente. Obviamente nós não colocamos aqui o Trio, porque ele é um segmento mais prêmio, se compara ao CP960. Colocamos aqui a linha de entrada da Polycom, o IP5000 e o IP6000. E nós vamos destacar as principais características do CP920. O alcance, ele é superior aos seus concorrentes, pois é de 6 metros. Fulduplex, a qualidade da comunicação Fulduplex. Nos três casos, a mesma qualificação. O cancelamento de eco. É muito bom no CP920, assim como no IP6000. Superior ao IP5000. Microfone, equivalente. Eliminação de ruído. Neste caso, o CP920 da IALINK, ele é superior aos seus concorrentes, devido à tecnologia IALINK Noise Prof. Que faz o cancelamento de ruído de uma forma seletiva. Extensão de microfone. O IP6000, ele possui uma extensão com fio. Já a linha CP920 não tem extensão. É somente a base. Conexão com PC. O IP6000 possui uma saída de 2.5 milímetros. Já o IP920, a conexão com PC é via Bluetooth. Quantidade de participantes. Neste ponto, o CP920 também é superior, pois permite 5 participantes. Conexão Bluetooth, Wi-Fi e gravação USB. Também são pontos em que o CP920 é superior à marca concorrente. Neste ponto aqui, eu destaco que o nosso equipamento de entrada, ele é superior aos equipamentos de entrada da marca mais vendida hoje no mercado. Então, como observamos nessa planilha que compara os três modelos, a linha de entrada CP920 da IALINK, ela é superior em diversos pontos se comparado à linha de entrada do nosso principal concorrente. Novamente, aqui destacamos os pontos positivos da linha CP920. A qualidade de voz superior, se comparado ao já conhecido 860, alcance de voz de até 6 metros, cobertura total de 360 graus, porque o formato do seu equipamento, ele já possui três microfones embutidos. E o cancelamento de ruído da IALINK, o IALINK Noise Profitecnology, que elimina ruídos durante a conversação. Funcionalidades que são semelhantes ou são as mesmas funcionalidades no CP960 e no CP920. Você tem ambas as funcionalidades nos produtos. Criar reunião diretamente. Na maioria das audioconferências, você precisa chamar número por número para colocá-lo na audioconferência. O CP960 e o CP920, ele possui uma tecnologia que permite adicionar todos os participantes ao mesmo tempo, com apenas um toque. Então, você faz a seleção dos colaboradores ou dos números que você deseja que participe da audioconferência e simplesmente pressiona o botão Discar. De uma só vez, ele chama todos os participantes para a conferência. Junte-se à reunião perfeitamente. Isso é uma outra funcionalidade muito boa e que é um diferencial nos aparelhos da IALINK. Você não precisa sair da conferência para convidar outro participante. Você está na conferência, pode se manter na conferência e discar ou selecionar um outro participante para que ele se junte à audioconferência que está ocorrendo no momento. Reunião híbrida, combine todos os seus smartphones, PC, tablet, telefone de conferência IP em uma chamada de conferência. De que forma? Bom, nós já explicamos que ele possui conexão via USB, possui conexão via Bluetooth e o próprio aparelho já é SIP. Então, você pode iniciar uma audioconferência e eu chegar com o meu smartphone, por exemplo, parear com o CP960 e com isso participar da conferência também. Isso sem gastar o meu telefone celular, sem gastar na minha conta de telefone celular. Bem, nosso objetivo era demonstrar para vocês o lançamento dos novos produtos da IALINK. A CP960 e o CP920, os novos aparelhos de audioconferência da marca. Para mais informações, acesse o nosso site www.velans.com.br ou entre em contato pelos nossos canais telefônicos 38747188 ou relacionamento arrobavelas.com.br Avelas agradece a sua participação. Obrigado.